Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que Você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei só de saber Que em meio a tanto sono Você escolheu a mim Achei tão engraçado Quando você vocejou sem querer E me pediu desculpa pai É que o dia foi difícil E eu tô cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que é o som dos teus pensamentos Sei tudo o que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já decifrei Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado O seu rosto molhado Eu não resisto Não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira Dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Eu vou honrar Cada madrugada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira A cidade inteira Dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo Porque eu amo quem de madrugada Eu amo quem de madrugada Eu amo quem de madrugada